Tinha alguma coisa estranha acontecendo. Eu vou definir isso como a percepção inteligente de Esdras. Esta percepção só é possível através de uma coisa. Isto está no verso 10 do capítulo 7 de Esdras. Observe, pois Esdras tinha decidido a estudar, a dedicar-se, a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. E a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11. Eu prometi a vocês que viríamos para um lugar muito especial, para os próximos episódios reavivantes. Aliás, Esdras nos coloca aqui neste lugar. Isto aqui é um canal. É um canal. Um canal chamado Aava. Este canal, ele vai se ligar ao rio Aava. Você já percebeu como Deus gostava muito de manifestar a sua presença, manifestar o seu poder na beira de um rio? E nesse caso, à beira de um canal. Um canal que formaria o rio Aava. Lembre-se de uma coisa. Esdras está saindo com os exilados da Babilônia, a caminho de Jerusalém. Artaxerxes, o rei, deixa Esdras ir embora para reconstruir o templo. Que coisa preciosa aqui. Nós vemos a manifestação de Deus. E é exatamente no verso 15 do capítulo 8 de Esdras que nós vamos encontrar a base para estarmos aqui hoje, a beira do canal, a beira do canal, a beira do canal, a Aava. Observe só. Eu os reuni, e eu gosto muito disso, porque é o próprio Esdras falando. Esdras está contando isso para nós. Esta parte do livro de Esdras é ele mesmo fazendo esta narrativa tão especial. Isso torna ainda mais preciosa cada palavra aqui do livro de Esdras. Lembre-se, nós estamos estudando aqui em episódios reavivantes, avivamentos, momentos extraordinários de reavivamento. E agora nós estamos no reavivamento de Esdras. Esdras começa a longa jornada com os exilados, a segunda leva de exilados para Jerusalém. E quando eles já estão de saída, Esdras percebe que algo está errado. Esdras percebe que o coração do povo está endurecido. O povo não estava vivendo um aquecimento para Deus. Tinha alguma coisa estranha acontecendo. Eu vou definir isso como a percepção inteligente de Esdras. Esta percepção só é possível através de uma coisa. Isto está no verso 10 do capítulo 7 de Esdras. Observe, pois Esdras tinha decidido a estudar, a dedicar-se, a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. E a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Observe, que decisão incrível de Esdras. Isso está aqui mesmo, no verso 10 do capítulo 7 de Esdras. Ele tinha decidido, decidido estudar e colocar em prática a lei do Senhor. E agora, no capítulo 8, no verso 15, vai acontecer algo. Observe, Esdras falando. Eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por três dias. Três dias Esdras com o povo vão acampar-se exatamente ali, no canal de Ava. E aconteceria algo extraordinário. A glória de Deus haveria de se manifestar ali, à beira do canal de Ava. Observe, que preciosidade este ponto na história. Talvez você já tenha lido o livro de Esdras muitas vezes, mas não parou aqui para observar este detalhe. Olha aqui, ali acampamos por três dias. Quando passei em revista ao povo e os sacerdotes, Esdras passa em revista o povo, os sacerdotes, todos. Olha que autoridade Esdras estava tendo em suas mãos. Esdras o escriba. Esdras, descendente direto do sacerdote, a Arão. Esdras, que tinha uma autoridade gloriosa. Uma autoridade que não veio por sua descendência, mas uma autoridade que veio de sua comunhão com Deus. Tem muita gente que se confunde por aí. Quer ter autoridade? Quer exercer autoridade? Porque seu pai foi, mas o meu pai? Ah, mas o meu tio? Ah, mas o meu abô foi? Não, não interessa. Não, o que importa é a sua comunhão com o céu. Observe, aqui está o resultado de uma vida de dedicação ao estudo da lei, a palavra de Deus. Esdras estava preparado e com fundamento para fazer isso. Ele reúne o povo ali no canal de Aava há três dias. E ele passa em revista. O povo e os sacerdotes, todos. Observe o que vai acontecer. Então, isso ainda está no verso 15. Eu não encontrei nenhum levita. Esdras fica com o coração pesaroso, tanto que ele registra isso. Eu não encontrei nenhum levita. Esdras, onde estão os adoradores aqui? Onde estão aqueles que levam o povo a cair de joelhos, a tremer em seus joelhos diante do Pai? Onde estão? Não, não tinha ninguém. Não tinha nenhum levita. A adoração não tinha mais. E Esdras fica muito triste. Isso aqui eu chamo de percepção. Esdras teve uma percepção sábia. Espere um momento. A adoração desapareceu. A adoração ao poderoso Deus de Israel. Onde está? Desapareceu. Onde ficaram os levitas? Não havia levitas. Por isso convoquei. E agora vem todos os nomes. Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe, Natã, outro Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Gazífia, e lhes falei o que deveriam dizer a Ido e a seus parentes. Os servidores do templo em Gazífia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Esdras não continuaria sua viagem sem levitas? Não. Nós não vamos dar um passo a mais sem adoradores. Porque o nosso Deus merece receber toda a adoração. Vamos ficar parados aqui três dias. E vocês que designei aqui, vão em busca dos levitas. Nós precisamos levitas. Olha o verso 20. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Portanto, poderiam servir como levitas, como adoradores. O levita tinha um papel muito importante. O principal deles era fazer os joelhos do povo tremerem diante da presença de Deus. Adoração. Nós já falamos aqui. Adoração. O original desta palavra, tanto no hebraico quanto no grego, nos remete a isso mesmo. A cair na presença de Deus. A ter os joelhos tremendo diante da presença de Deus. E Esdras não poderia continuar a sua jornada sem os levitas. Que entendimento maravilhoso. Que percepção extraordinária. E tudo isso acontece ali, à beira do canal de Aava. Amanhã, nós vamos continuar, à beira do canal de Aava, acampados. E vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. A grande lição de hoje fica a seguinte. O Senhor espera de nós adoração. Por isso, Senhor, nós te adoramos hoje. Por isso, Senhor, estamos bendizendo o teu nome hoje. Por isso, Senhor, entendemos que a adoração a ti é a porta que abre o caminho para o reavivamento. E nós estamos buscando mover da tua parte. Nós estamos buscando um reavivamento extraordinário para nossas vidas. E assim, faremos diferença nessa terra. Obrigado por aquele dia lá, à beira do canal Aava. E o mover da tua parte, do teu Espírito que começa, Senhor, entre o povo. Obrigado pelas lições de Esdras. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu gosto demais de viver experiências assim. E a gente vai continuar amanhã, à beira do canal, a Aava. Então, não perca. Até lá.